Música Família vítima de Maronha, Austrália, denúncia cidadão Austrália inicial RFT, desconfia e envolve caso violação sexual minoridade no tráfico humano. E a sexta semana, a Quartel-Geral Penitelli, que é colidil, portavoz Penitelli, Superintendente Seif Armando Monteiro Hateten, Polícia e Investigação Criminal Nacional, halo detenção cidadão Austrália inicial RFT, baseia-se a denúncia cidadão de Maronha, no dar vítima a minha família e a Austrália. Há foi em Pensic, halo coordenação serviço a Polícia Federal Austrália, identifica suspeito na paradeiro e a remarcou-se em suco faturada posto administrativo Dom Aleixo, município de Ilim. Nesta quinta semana, implementa o mandato do Tribunal Distrital de Ilim, onde captura cidadão de referência, onde hala a detenção e acela a polícia durante horas de retorno ressentir a Moloch apresenta para o Tribunal o primeiro interrogatório. O caso primeiro, abuso sexual para a minoridade, o Comando Geral da Polícia Nacional Timor-Leste, hala o serviço de investigação criminal nacional, hala cooperação no serviço a Moloch com a Polícia Federal Austrália, uma família vítima, hala denúncia e a Austrália, no Há foi em Liuzi Coordenação e Cooperação e Danê, mas identifica no localismo. Suspeito hala participação no Há foi em Loron Rualiubá, que implementa a decisão da autoridade judiciária. A decisão de Danema, aguardada o suspeito inicial RFT, cidadão estrangeiro, na investigação de Danema, continua lá a relar, aguardada o que tem o serviço de investigação do serviço a Moloch com a equipa técnica forense, que é o Australian Federal Polícia, onde recolha-se a evidência, aguardada o que tem o serviço de investigação. no Há foi em investigação e Danê, e está se desenvolve, desconfia. Se o Há é suspeito, não é vítima, será se ele. Não é vítima não é tráfico humano, não é vítima não é tráfico humano, portavoz Armando Monteiro Ratan, caso refere a DAUC e a fase de processo de investigação. Na plana severa, Agustin da Costa, Jemen. Amém.